Estas imagens feitas com o uso de um celular são da rua Gonçalves Ledo, no bairro Minas Gerais, na zona norte de Berlândia. Aqui, segundo os moradores, sempre que anoitece é este breu, e fica perigoso passar por aqui. De acordo com os moradores, a falta de iluminação é tanta que eles precisaram improvisar um poste na porta da residência. Aqui, eles colocaram uma lâmpada na tentativa de intimidar os moradores em situação de rua que vivem por aqui. Esta mulher, que prefere não mostrar o rosto, mora na região há mais de seis anos e diz já ter visto coisas absurdas na porta do imóvel da família. Aqui está muito complicado, não tem como sair na rua, porque a qualquer momento eles fazem necessidade. De madrugada, que vem uma turma de pessoas para aí, que daí o morador traz outras pessoas. Está tendo abuso de cachorro. De madrugada, uma barulheira. E fora as drogas, que já teve como ver, presenciar pessoas trazendo. Moto parando, eles pegando, pôndo debaixo desse colchão, saindo. Então, está muito difícil ficar aqui. Segundo ela, essas pessoas se aproveitam da rua escura e de uma marquise para vender e usar drogas. Nós vamos mostrar para vocês aqui do outro lado da rua, bem aos fundos desta fábrica de suco, desativada aqui do bairro Minas Gerais, que eles montaram acampamento por aqui. A gente percebe roupas, resto de comida, aqui ó, um colchão e até mesmo um armário com todos os pertences dessas pessoas que têm vivido aqui. E essas pessoas têm tirado o sossego dos moradores. Este jovem mora no local há cerca de cinco meses e está impressionado com o que tem acontecido na região. Em uma semana, cerca de quatro casas foram invadidas por ladrões. E a dele foi uma dessas. A gente paga os nossos impostos direito. Se a gente atrasar, tem juros, entendeu? E assim, tipo, a gente precisa de uma segurança. Chamar a polícia, cadê? Além da tentativa de roubo, a casa do jovem foi apedrejada. Uma dessas pedras foi parar em cima do carro da família. Ele acredita que as ações de vandalismo e a tentativa de furto sejam em repressão às constantes denúncias que ele e os vizinhos têm feito para tentar resolver o problema. Além da segurança, a gente está precisando de uma iluminação. É o principal, é a segurança e a iluminação. E ajuda para tirar esse pessoal daqui. Essa fábrica de suco está há muitos anos sem movimento. Então, pode destruir essa marquise, pedir condono, claro, condono da fábrica. E colocar a iluminação. Só que eles falam que não pode fazer isso porque é realmente no lugar da marquise. Legenda por Sônia Ruberti